Fiquei 40k nessa bag Essa grana ela me persegue Aonde eu passo o Kinev, Kinev Eu tô rico tipo Johnny Stavis Tô tacando fogo na party Eu não sei pra você, meu mano, eu tenho um rhyme E eu vou fazer o que? Se você não acaba o fight Elas gostam do polaco porque ele tem charme A gente não para a vibe, não quero que acabe O clima tá bom, cai com esse bondão A gente não para a vibe, não quero que acabe O clima tá bom, cai com esse bondão Essa sentada me hipnotiza Essa mina é louca, ela mexe com a minha brisa O problema dela é que ela é mentira Já chega no baile, causando causa amiga Só que ela não me faz de bobo não Na minha roda sou conhecido como o sem coração É que eu acostumei a viver sozinho Eu não tô nem rai pra esse negócio de perdição Mano, ela não me engana não Vim lá de hoje curtindo com as amiguinhas Não é de ninguém, mas essa noite vai ser minha Bebe e fica louca, quer bagunça com a minha vida? Não vou querer mais nada, eu vi que ela atorou meu bizarro Mais um romântico, o barão já me machucou Tô com meus pé vivendo essa vida ator Faço chuva e grana, essa porra né garo? Uma bunda grande eu chamei pra merarô Mais uma bala me fez, quer chapar Peguei meu plug e o KG vai colar Tamo fazendo essa vibe ecoar Hoje em geral quer vim curtir, quer chegar Várias mensagem tem no meu celular Loteiro não perturba e vou ignorar Já sai daquela forte só pra chacar Se eu já vivi demais, esse é o meu lugar Sair do ventre da minha mãe pra brilhar Conquistando tudo que eu quis, vou gastar Ela só quer me conquistar pra surfar Hoje eu nem faço mais questão de ligar Jogo minha track na master Tô deixando ela à vontade E leva toda a gravidade Flutuando no meu hype Eu faço tudo que deixa feliz Porque eu tô sempre nessa par E ela só quer saber de mim Hoje eu só quero mais Sextrex Eu faço 50 pro show Pego tudo na minha ron Eu tô sempre criando a vibe Então acende esse marrom Um patrão no fogão na palha O que eu não quero mais Hoje eu não vou Mano, hoje eu tô colando essa party Olha o brilho do meu flow Então pula nesse skyline E hoje vamos dar um peão Eu só quero curtir minha vibe Eu já não quero perdição Tô tacando fogo na party Pra ser igual você, meu mano Eu tenho um rhyme E eu fazer o quê? Se você não acabou o fight Ela gosta do colap Porque eles tem charme Gente não para a vibe Não quero que acabe O clima tá bom Vai que esse bondão Gente não para a vibe Só quero que acabe O clima tá bom Vai que esse bondão É